E o Portal Doctor TV começa agora com um assunto que eu não tenho dúvida, que é muito importante, principalmente para as mulheres que estão aí verificando mais esse vídeo do nosso canal. A gente conversa hoje com o Dr. Thomas Gabriel, ele é ginecologista e vai falar tudo a respeito desse assunto. Obrigada, Dr. pela sua participação aqui no nosso canal. E eu gostaria primeiro que o senhor definisse o que é a endometriose. A endometriose é uma doença que se caracteriza pela presença de um tecido que tem dentro do outro tecido endometrial, só que ele está também fora da cavidade uterina, está espalada na pelve e em diversos óculos. Então, essa é a definição clássica de endometriose. É uma doença muito comum, com uma sintomatologia bastante importante e que tem uma repercussão na saúde das mulheres muito grande, causando dores e podendo causar infertilidade. E é uma grande causa da falta, da ausência da mulher no trabalho e das mulheres no consultório. Doutor, são muitos os casos de endometriose? Cada vez mais está aumentando os casos, ou porque a incidência da doença está aumentando, ou porque hoje você tem métodos diagnósticos mais eficientes, além do fato que hoje o médico pensa na doença. E assim o diagnóstico vem à tona e a doença aparece mais. Falando um pouquinho mais de como é que é a endometriose. Então, é o tecido, entra o terino, explica melhor como é que é essa relação, que fica sempre um pouco de dúvida. Então, essa doença já tem várias teorias. A primeira teoria dela é de Sampson, de 1927. É uma clássica teoria da menstruação retrógrada. Então, acredita-se que na medida que a mulher menstrua, a menstruação é aquela renovação daquele tecido endometrial que foi preparado fisiologicamente pelo organismo para recepcionar o embrião que foi jado na trompa, só que naquele mês ela não engravidou. Então, eu preciso renovar esse tecido, então eu estou descrevendo o fenômeno da menstruação. Só que na medida que ela menstrua, ela também joga, não é só o sangue, ou essas células do endométrio para dentro da cavidade uterina, da cavidade pélvica, através das trompas. Então, eu tenho essas células endometriais na pélvica. Aí vem o sistema imunológico e faz a varredura, a limpeza dessas células. Mas, eventualmente, eu fico com alguns focos dessas células da pélvica. A presença dessas células, eu vou chamar de endometriose. No ciclo seguinte, o hormônio do ovário, o estrogênio, vai novamente produzir esses hormônios para fazer crescer o tecido dentro do útero, porque quem sabe no próximo ciclo ela engravida. Só que esses hormônios também agem nesses focos ectópicos, gerando um processo inflamatório crônico que causa ou pode causar dor e, eventualmente, pode causar infertilidade. Ótimo tema, doutor. Vamos falar de infertilidade, né? Porque a endometriose, quando ela acontece no ovário, o que pode acontecer, doutor? Então, você falou do ovário, né? Então, hoje, antes de falar do ovário, propriamente dito, hoje se entende a endometriose como três tipos de doenças diferentes. Então, quando eu vou falar de endometriose, eu preciso caracterizar que tipo de endometriose que eu estou falando. Então, hoje a gente tem uma endometriose que eu vou chamar de superficial, uma endometriose que eu vou chamar de ovariana, e uma endometriose que eu vou chamar de profunda. A endometriose superficial é a endometriose peritonial, tá? O peritone é um tecido muito fino, né, que recobre toda a pelve por dentro. Então, essa é a endometriose peritonial, cujo diagnóstico, muitas vezes, é difícil de se fazer, e o diagnóstico, de certeza, você consegue fazer através de uma cirurgia, de uma videolaparoscopia. Você tem a endometriose ovariana, que você consegue fazer o diagnóstico pelo ultrassom e também pela ressonância magnética da pelve, que é um recurso que o ginecologista usa cada vez mais. E você tem a endometriose profunda, aquela endometriose que acomete meio centímetro abaixo desse peritônio, dessa lâmina muito delgada que tem na pelve. Que estruturas podem ser? Então, pode ser vários ligamentos na pelve, atrás do colo do útero, pode ser bexiga, pode ser intestino, pode ser diafragma. Então, você vê que toda a cavidade abdominal pode ter endometriose. E tem até descrito endometriose no pulmão também, acredito, se quiser. Nossa, doutor! Verdade! Caríssimo, mas existe. Aí fica uma dúvida, assim, que eu tenho e tenho certeza que todos têm. É, quer dizer, como prevenir, né? Porque é uma situação que quando você pega no início, você evita que ela possa ir para diversas partes do endometriose. O que isso orienta nesse sentido? Porque em relação aos sintomas, por exemplo, é comum as dores, né? As dores é um sintoma importante. Como é que as mulheres devem agir diante dos sintomas para se pôr uma precaução? Acho que a primeira colocação é entender o seguinte. Em primeiro lugar, é normal ter dor de cólica na menstruação? Então, acho que a resposta é depende. Uma dor, que a gente usa uma terminologia, uma escala de dor, escala analógica de dor, né? De 0 a 10. Então, uma dor de cólica que começa a ser superior a 7 em 10, uma dor de cólica que tem um caráter progressivo, uma dor de cólica que prejudica a qualidade de vida da mulher, uma dor de cólica que ela não consegue trabalhar, não consegue estudar, não consegue ter a vida íntima de uma forma adequada. Então, é uma dor de cólica que merece a atenção. É uma dor que muitas vezes, no período menstrual, ela tem dificuldade, ela tem dor para evacuar. Então, tudo isso é um contexto que merece uma atenção. Então, não é assim mesmo, depois que casa melhora. Então, é uma dor que merece uma atenção do médico e já merece uma avaliação, uma investigação específica para isso. Então, cabe ao médico fazer as perguntas certas, valorizar a queixa da paciente, examinar adequadamente dessa paciente, solicitar os exames especializados, porque uma queixa comum, ela vai falar assim, ah, mas eu fiz meu ultrassom e nunca deu nada. Então, dependendo do tipo de endometriose, no ultrassom tradicional, convencional, não vai dar nada mesmo. Então, às vezes eu tenho que pedir um ultrassom especializado, um ultrassom com mapeamento com endometriose, que é um pouco diferente do ultrassom convencional, onde você vai poder identificar alguns focos de endometriose, poder entender melhor essa doença da paciente. Tem trabalhos clássicos que mostram que entre a primeira queixa clínica dela e o diagnóstico, propriamente dito, de endometriose, se passam sete anos. Quer dizer, existe um retardo no diagnóstico, por conta, talvez, do médico, que infelizmente não valoriza a queixa da paciente e não faz uma propedeutica adequada. E o senhor acha que talvez não seja também pela ausência de informação? Quer dizer, a gente está trazendo esse tema aqui, mas muitas pessoas não conhecem, estão ouvindo pela primeira vez, devem estar pensando, poxa, mas eu tenho tantas cólicas, será que eu devo ter atenção em relação a isso? Talvez a informação seja bastante importante, né, doutor? Eu acho que é fundamental, acho que o segredo está na informação. Eu acho que tanto da informação da paciente, de entender que aquela dor de cólica não é a si mesmo e que merece uma investigação especializada, e informação do médico, que também tem que se dedicar à paciente, tem que se interessar por ela e tem que investigar melhor essa doença. Então, eu acho que a informação está nesse binômio entre o médico e o paciente. A paciente não pode aceitar o, ah, mas é assim mesmo. Não, não é assim mesmo. E tem que levar para o seu médico esse tipo de solicitação doutora, as dores são bastante fortes. Vamos fazer assim, né, a gente tem que ajudar também e fazer com que essa reivindicação, essa atenção às dores, nós mulheres sabemos disso, elas realmente devem ser investigadas segundo o doutor. Agora, doutor, alguma relação com a genética? Tem um lado genético que está sendo investigado, né, então tem, ainda me traz uma doença enigmática, né, muitas, uma das doenças que mais tem trabalhos e estudos nesse sentido, para entender essa doença, tem muitas perguntas que não tem resposta, e o aspecto genético é o outro lado. Então, quando uma paciente tem uma história familiar de endometriose e tem toda uma clínica, mais uma razão para você valorizar, né. E como você tinha perguntado anteriormente, né, o que fazer para evitar a doença, para minimizar a doença? Se a gente for pela menstruação retrógrada, basicamente é o seguinte, o primeiro passo é fazer essa paciente não menstruar. Então, eu falo para minhas pacientes, eu falo para meus alunos, assim, menstruar não é para quem quer, para quem pode. Então, tem um grupo de mulheres que elas não se beneficiam menstruando. Então, a gente tem que suspender a menstruação. Então, você vai entrar com o regime de contraceptivos, seja com estrógeno, com progesterona, ou estrógeno e progesterona, mas no sentido de fazer essa paciente não menstruar. Então, ela vai emendar uma cartela junto com a outra e vai ficar ciclos contínuos com esse anticoncepcional. Ou seja, a amiga dela que menstruou uma vez por mês, 12 vezes ao ano, o ideal seria que ela menstruasse uma, duas, três vezes ao ano. Então, o benefício que ela tem nisso é muito grande. Que beleza. Então, gente, olha só, mas sempre com orientação médica. Converse com o seu médico a respeito de como realizar esse controle de evitar a menstruação. Hoje em dia tem muitas técnicas hormonais, como o doutor está explicando, e sem dúvida nenhuma pode ser um bom caminho. E o Portal Doctor TV fica por aqui. Eu encontro vocês na nossa próxima entrevista do nosso canal. E o Portal Doctor TV fica por aqui.